Música Olá, o assunto de hoje do NBR Entrevista é a Bolsa Pódio, criada para ajudar competidores que realmente tem condições de brigar por medalhas nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Um incentivo fundamental para quem se dedica exclusivamente aos treinos. Aqui no estúdio recebemos Muzia Rodrigues, ele é coordenador geral do programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Bem, não tem jeito, né? Para ter sucesso no esporte é preciso dedicação noite e dia, e dia e noite você sabe mais do que tudo porque você já foi atleta, né? E ginasta. Exatamente, eu fui atleta durante muitos anos, eu tive o privilégio de representar o nosso país nos Jogos Olímpicos de Atenas. Enfim, eu sei que o atleta precisa realmente se dedicar diariamente, muitas horas na verdade de treinamento, de dedicação àquela modalidade, àquele esporte, para, enfim, somar para a meta do país que é ambiciosa agora para 2016. E fica difícil, né? Conciliar treino, com trabalho, com orçamento, né? A pessoa tem que ter foco. Não, exatamente, é importante destacar isso. O ginasta, o atleta, o jogador, enfim, o atleta de modo geral e o seu treinador, eles precisam dedicar muito tempo e ter muito foco naquele objetivo que é quase que comum de todos, né? Que é chegar nos Jogos Olímpicos, tentar brigar para uma final e quem sabe subir no pódio, né? Bom, e também não deve ser barato, né? Você tem que comprar equipamento, tem, enfim, alimentação especial. Exato, são vários os aspectos que o atleta precisa prestar atenção. Dentre eles é a questão do treinamento, especificamente, da alimentação. Então, ele precisa de uma pessoa especializada na área, preparação física, enfim, são vários atores, né? Que vão trabalhar em prol do resultado do atleta e, consequentemente, o resultado do país. Por todos esses motivos, então, foi criada a Bolsa Pódio. Exatamente. A Bolsa Pódio, vale a gente destacar que ela é uma categoria do programa Bolsa Atleta. Então, o programa Bolsa Atleta foi criado em 2004, foi instituído em 2004 e, naquela época, eram quatro as categorias. Em 2011, aconteceu uma atualização da legislação, uma alteração, que incluiu na legislação, então, a Bolsa Pódio e a Bolsa Categoria de Base. Então, é importante a gente salientar que o programa, ele apoia atletas desde as categorias de base, aquele atleta de 14 anos, ele precisa ter, no mínimo, 14 anos, até aqueles atletas que vão brigar por medalha lá nos Jogos Olímpicos, já estão aqueles atletas da categoria principal, enfim, já passaram por todas as categorias. E é importante também a gente destacar que dos 222 atletas que hoje compõem o rol de atletas apoiados, né? Pelo programa Bolsa Atleta Pódio, já passaram por alguma outra categoria do programa Bolsa Atleta. Bom, como é que ele funciona? Quais são os valores? Enfim, como é que essas bolsas estão sendo distribuídas? Bom, a categoria Pódio, o valor vai variar entre 5 e 15 mil reais. Para ele ter acesso a esse benefício, ele precisa, entre outros aspectos, ele precisa estar entre os 20 maiores do mundo na sua prova. Então, feito isso, a confederação precisa indicar ao Ministério do Esporte o nome daquele atleta. Ou seja, vai provocar o Ministério do Esporte a fazer uma avaliação daquele atleta. E ele sendo aprovado, ele vai ter, então, acesso à Bolsa Pódio. E esse é o trabalho que acontece em conjunto. Ministério do Esporte, Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro, as confederações que administram cada uma das modalidades. E também tem parceria das estatais que vão aí auxiliar, principalmente no que diz respeito à equipe multidisciplinar, que vai dar suporte a esse atleta. É esse grupo também que seleciona os atletas que vão receber a Bolsa? Exatamente. O atleta, ele é indicado e dentro desse grupo de trabalho, ele vai ser aprovado ou não. Então, existe uma agenda constante de reuniões, de avaliação de cada um desses nomes que são indicados. E a partir dessas avaliações que o atleta é ou não contemplado com esse benefício. Lembrando que, se ele não for aprovado na categoria pode, existem outras categorias que ele pode se enquadrar. E é possível acumular outros benefícios? Por exemplo, Bolsa Pode, com Bolsa Atleta, com algum programa estadual ou municipal? É possível? É possível com programas estaduais, sim. Agora, dentro do programa Bolsa Atleta, existem seis categorias. Uma delas é a categoria pódio. Então, ele pode ser beneficiado por uma das categorias, nunca acumulativamente. Agora, se por acaso alguns estados, a gente sabe que tem também benefícios semelhantes. Como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná também tem. Então, a legislação federal não impede que o atleta tenha também esse benefício no estado de origem dele. Agora, o atleta tem que prestar contas ou bastam os resultados nas competições? Bom, os resultados são muito importantes, porque a gente acompanha esse atleta diariamente. O atleta, para ele acessar o Bolsa Pode, ele precisa preencher um plano esportivo. Nesse plano esportivo, ele vai me dizer todas as competições que ele quer participar e quais as metas dele para esses eventos. E nós, então, acompanhamos esse atleta durante todo o período de recebimento do benefício. Acompanhamos os resultados dele, disso sai um relatório. E, ao fim, no final dos 12 meses, que é o período de validade do contrato entre atleta e Ministério do Esporte, existe a reavaliação. Nessa reavaliação, o grupo de trabalhos, novamente, vai se reunir para analisar se esse atleta permanece ou não no programa, se ele tem o valor alterado ou não. Enfim, vários aspectos. Um deles é a questão do resultado. E, feito isso, o atleta precisa, então, prestar contas ao final do recebimento dos 12 meses. Essa prestação de contas, então, é uma declaração onde ele vai dizer que, enfim... Onde ele pregou o dinheiro, né? Exatamente. Ele se manteve em treinamento, que ele aplicou aquele recurso para a sua carreira. E vai, então, entregar isso para o Ministério do Esporte e vai ser aprovado ou não, então, nessa reavaliação. Bom, 222 atletas recebem a Bolsa Pódio. Os Paralímpicos estão incluídos também? Sim, nesse número já estão os Paralímpicos. Desses 222, aproximadamente 130 dos Olímpicos e o restante é de atletas Paralímpicos. E para eles, eu imagino que deve ser ainda mais importante, né? É importantíssimo. O Comitê Paralímpico Brasileiro tem uma meta audaciosa, eu diria assim, mas totalmente dentro da realidade, baseada em estudos, de ficar entre os cinco melhores no quadro de medalha nos Jogos Paralímpicos de 2016. Lembrando que eles ficaram em sétimo, né, em 2012. Então, tem que melhorar algumas posições aí, mas é uma meta totalmente real. E esse benefício vem para auxiliar, vem para auxiliar, né, o dia a dia do atleta, para que ele possa, de fato, se dedicar exclusivamente ao treinamento, que é aquilo que vai levar ele à medalha, né? Então, ele conseguindo treinar bem, com tranquilidade, conseguindo pagar tudo aquilo que envolve o equipamento, enfim, todas as viagens, alimentação, tudo que ele precisa para ter tranquilidade, se dedicar ao treinamento e render o seu 100%. É isso que vai deixar ele em condições de brigar por medalha nos Jogos Olímpicos. Qual o investimento federal, né, com essa iniciativa? Bom, até agora, no Bolsapódio, o governo federal já investiu aproximadamente 98 milhões. A gente tem uma previsão de dobrar isso aí até o final de 2016. Então, é um investimento bastante sólido e que vem, de fato, para deixar o atleta nas condições ideais para buscar uma medalha. Então, é aquela realidade que, há alguns anos, a gente não encontrava. Acredito que hoje, se não a grande maioria dos atletas, já tem aí um incentivo suficiente para conseguir, sim, se dedicar e chegar a uma final olímpica, que é o sonho aí de todo atleta e brigar por uma medalha. Exatamente o que eu ia perguntar. Como é que foi na sua época? Na sua época não existia esse programa. Como é que você se virou? Bom, na minha época, em 2004, na Olimpíada de Atenas, eu tive sorte de estar num clube que tinha uma estrutura bastante profissional, inclusive para a época, e eu consegui, então, me preparar e chegar aos Jogos Olímpicos e fiquei em 30º lugar nos Jogos Olímpicos. Tenho certeza que, se investimentos como esse já existissem naquela época, com certeza o meu resultado, de outros atletas que estavam naquele cenário esportivo, naquela época, seriam mais positivos para o país. Então, é... Mas a gente entende, logicamente, que isso é um processo de construção, de evolução da modalidade, políticas públicas voltadas para o esporte, que é relativamente nova. Então, é importante, sim, lembrar, e por isso que eu faço questão de destacar que a Pódio é uma categoria do Bolsa Atleta, porque é um programa que hoje já vem se consolidando dentro do cenário esportivo brasileiro. Este ano, o programa Bolsa Atleta completa 10 anos, desde a primeira contemplação, digamos assim, desde a primeira lista de atletas beneficiados, que foi publicada em 2005, e incorporado a isso, então, vem a categoria Pódio para somar ainda mais nessa preparação, nesse investimento que o governo federal vem fazendo ao longo dos anos, para que os atletas possam, de fato, se preparar, render o seu 100% e tentar, então, através de condições ideais, chegar à meta do país, que é ficar entre os 10 nos Jogos Olímpicos e entre os 5 melhores nos Jogos Paralímpicos. Bom, ainda dá tempo de pleitear esse benefício? Dá, ainda dá tempo. O período de indicações de novos atletas está aberto até o dia 31 de agosto, e, então, é nesse período que as confederações vão indicar ao Ministério do Esporte quais atletas se encaixam no perfil do atleta pódio. O atleta tem que correr atrás? É interessante que ele converse com a sua confederação, porque quem faz a indicação é a entidade, não é o atleta. Então, essa indicação é feita em conjunto, o atleta pode, com certeza, ligar para a sua confederação, conversar com os dirigentes da confederação, com o presidente, para fazer essa indicação. Feita a indicação, o grupo de trabalho se reúne para fazer a avaliação se esse nome vai ser aprovado ou não. Tá certo, Mozia. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço. Bem, outras informações, então, em www.esporte.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto